Deixa eu só ver se já... A hora que começar a transmitir, eu compartilho. Tá, é, nós já estamos ao vivo, só para dar esse tempinho, as pessoas já estão acostumadas. A gente pega esses dois, três minutinhos, vai contar tempo de todo mundo chegar e compartilhar com a gente para ajudar, né? Então já está ao vivo, mas já está ao vivo, nós já estamos na transmissão, tanto no Face como no YouTube, tá? Já estou vendo aqui. Então está jovem. Gente, quem está assistindo aí, vocês já conhecem? Um minutinho só, para a gente conseguir compartilhar, vocês nos ajudem aí. Nós já vamos iniciar, tá? Deixa eu colocar aqui. São jovens que vão participar? É, nós abrimos para todo mundo. Aquilo que eu falei, o que nós temos feito normalmente? Nós temos batido papo, e como tem os comentários na página, o pessoal nos avisa se tiver alguém com algum comentário pertinente ao assunto, ou qualquer coisa, depois a gente deixa aberto para o final, o pessoal participar. Mas durante a transmissão, se tiver alguma coisa muito relevante, que realmente a gente acha que vale a pena a gente parar, eu paro e a gente coloca na tela, até para a gente, para você poder visualizar e a gente está comentando, tá? A tua voz deu umas travadas aí. Deixa eu colocar o microfone aqui, peraí. já tem aí 40 comentários aí, já, rapaz? Não tá joia, irmão? Nós já estamos ao vivo, Adilson, mais uma vez, agora, oficialmente, né? Boa noite, obrigado de ter atendido o convite. e eu falei isso outro dia, como a gente vai falar, a gente até ia falar do outro assunto, outro dia, aí surgiu a ideia, realmente, da gente bater um papo a respeito dos jovens na doutrina, que eu sei que você tem uma preocupação e um carinho muito grande com esse público, né? E foi muito pertinente, porque nessas últimas duas semanas, nós tivemos duas surpresas super bacanas. Nós fizemos a tradição de uma das parábolas com o meu irmão, e aí minha cunhada ia fazendo, e o meu sobrinho fez, com 14 anos. E foi super bacana, foi super produtivo, assim, todo mundo gostou muito. E na quarta, nós fizemos com a família com Jesus, eles falaram do evangelho no lar, e o Nicolas, também de nove anos, acho que é onze ou nove anos, também participou, falou, eu brinquei com ele, falei, vamos colocar você para fazer palestra, eu topo, e aí ele está cobrando a mãe dele, porque ele quer fazer, e eu falei para a Ana que nós vamos fazer com os dois, vamos pegar dois, três, moleque, vamos colocar para fazer. E antes disso, antes de te deixar dar uma boa noite para todo mundo, eu comentei com muita gente que o Amigos do Bem, ele é meio na contramão, uma vez, a gente até conversou disso, porque o Amigos do Bem surgiu da mocidade, a mocidade foi criada antes do que o centro espírita, então nós temos um cuidado, mas isso depois eu vou contar durante o bate-papo, que você tem uma responsabilidade muito grande. Então, bem-vindo, obrigado de novo, de coração. Obrigado, eu. Alegria é minha. gente, está todo mundo ouvindo bem, está dando para ouvir, Adilson, Adilson, você está ouvindo aí, normal? Estou ouvindo bem, vou colocar até outro fonezinho aqui, tudo certinho. Então, gente, vamos lá, eu vou, o que eu estava comentando, a ideia hoje era da gente conversar um pouquinho de jovens dentro da doutrina, e como a gente falou, nós temos percebido, e eu gostaria muito, Adilson, que você começasse, porque você, tirando esse período todo de pandemia, que nós estamos aí isolados, mas enquanto ainda as atividades presenciais estavam acontecendo, eu queria que você contasse um pouquinho, muitos de nós que são do Amigos do Bem, sabem do seu trabalho em relação a isso, mas eu gostaria muito que você contasse um pouquinho para todo mundo, como é que você tem visto isso, se isso tem melhorado, se não, como é que você tem visto a inserção dessa juventude dentro das casas espíritas, dentro do movimento de uma forma geral? Bem, Alexandre, em primeiro lugar, boa noite para você, boa noite a todos os Amigos do Bem, eu estou feliz de poder participar desse nosso bate-papo, porque já era para ter participado anteriormente, e eu, aqui com alguns problemas em casa, acabei perdendo o ônibus da sala para o quarto, e não cheguei a tempo, então, eu estou bem feliz, primeiro por estar conversando com um amigo, e um amigo que eu acompanho, eu sei do trabalho do Amigos do Bem, já de muito tempo, e eu tenho percebido com muita clareza, assim, não apenas em São Paulo, mas no Brasil, de uma maneira geral, que ainda é tímida a presença dos jovens, eu considero tímida a participação dos jovens, e isso, de certa forma, para quem escreve para jovens como eu, publica livros para jovens, eu acabo percebendo que muitas vezes nós não conseguimos, a casa espírita, a instituição, não consegue levar para o jovem assuntos que despertem o interesse para que eles sejam atraídos para a casa espírita, a gente percebe muitas vezes em alguns lugares que o jovem, antes de entrar na casa espírita, ele tem que deixar a juventude do lado de fora, na rua, deixar pendurada num cabide, quando sair, você pega, ele não pode rir, ele não pode dançar, ele não pode sorrir alto, está sorrindo muito baixo, enfim, ele tem que deixar a juventude de lado, a espontaneidade que caracteriza, a espontaneidade que caracteriza esse período da vida do espírito encarnado. Então, a gente está num processo de construção, de adequação. Ocorre que a demanda da dor, ela é muito grande e muitos praticantes da doutrina espírita, muitos espíritas que não viam no jovem o objetivo da prática espírita, que não valorizavam, por exemplo, que não valorizavam, por exemplo, a reunião de evangelização infantil, juvenil. Então, a própria realidade familiar das pessoas, a dificuldade que elas têm de acessar o coração dos filhos, de fazer com que os filhos possam ter um olhar, o desejo de buscar algo que os espiritualize, tem feito com que muita gente repense qual é a prioridade da prática da doutrina espírita. A prática da doutrina espírita é para a gente conversar com os mortos que a gente não vê, ou para a gente conversar com os vivos que a gente está vendo, os vivos no corpo, no caso, a criança e o jovem, que são, de fato, os protagonistas da vida e os nossos familiares amanhã, quando nós tivermos que reencarnar aqui na Terra. Então, a gente observa, de forma muito tímida ainda, iniciativas existem, mas são tímidas e poucas para atender a demanda de dor do universo juvenil. Então, a gente sempre tem sugestões a dar nesse sentido, de reuniões públicas voltadas com temas doutrinários de interesse do jovem, sexualidade, mediunidade na adolescência, muito pouco se trata na casa espírita e certamente a mediunidade é um dos fatores predisponentes dos desequilíbrios emocionais. E eu sempre pergunto, onde é que estão os jovens médios? Onde é que andam os médios adolescentes? E eu mesmo respondo, estão sendo diagnosticados com esquizofrenia nos consultórios dos psicanalistas, dos psicólogos, dos psiquiatras. Então, a gente ainda tem muito a fazer. Como a fase e a dor estão batendo na porta de todo mundo, aqueles que entendiam que a evangelização não era importante estão começando a despertar para essa realidade. Inclusive, Adelson, falando nisso, a gente conversou bastante no último livro que eu comprei seu, em relação aos vossos jovens profetizarão, ali até te perguntei depois que eu li, te mandei uma mensagem perguntando se aquilo era um caso real e você me disse que sim. Isso me assusta muito porque nós temos visto um aumento muito grande na sociedade de uma forma geral e no jovem, mais ainda. Coisa que, há um certo tempo atrás, nós não tínhamos esse movimento todo tão assustador nesse sentido que você está falando que são diagnosticados como esquizofrenia ou parece que nós estamos voltando do tempo, não é? É porque o esquizofrênico, uma das características da esquizofrenia é ouvir vozes, não é? Então, são muitos os adolescentes médios e realmente são médios que estão ouvindo vozes. Só que se o próprio meio espírita, o próprio meio espírita não observa que a mediunidade não começa a acontecer a partir dos 18, mas ela acontece, já se manifesta de maneira patente. Para aqueles médios missionários como Chico e Divaldo, desde a infância existe uma manifestação patente, mas a maioria de nós isso começa a se manifestar na adolescência, foi assim comigo. E a gente percebe que não tem gente preparada para receber, para acolher, para orientar, tem gente querendo catequizar. Isso está cheio, mas uma orientação segura, confortável, em que o garoto e a garota se sintam seguros para abrir o coração, para falar das suas dores, das suas angústias, isso é muito pouco a gente encontra, isso é um mal, a meu ver. Você tocou num outro ponto, que a gente também já começou um certo tempo atrás, que também assim, me incomoda um pouquinho, sempre me incomodou muito, quando a gente chegava nas casas espíritas, e até hoje, boa parte ainda é assim, ainda nós ouvimos falar em evangelização, é que nem você falou agora, é assim, e essa evangelização, na maioria, pelo menos, que eu conheço, na verdade, eu até comentei isso com o Renato Prieto, ontem, nós já me batemos papo com ele, e nós estamos falando justamente disso, não existe um trabalho, ao meu ver, ou poucos trabalhos que a gente conhece, que são voltados para a educação espírita, para você realmente trazer a criança e o jovem para o conhecimento da doutrina espírita de verdade, o que a gente vê são essas salas de evangelização, que são depósitos das crianças para o período que os pais ficam nas palestras, olha, para dar sossego para o pai assistir palestra, inclusive, a outra crítica que eu tenho, de que não se deixa jovem ficar dentro da palestra, parece que eles atrapalham, e eu já ouvi isso de jeito espírita, falando, olha, por favor, tira essa criança que está chorando, as pessoas não conseguem realmente, então, esse tipo de situação, você tem percebido também, isso é corriqueiro ou é muito próximo da gente só, tem outro tipo de movimento? Ainda existe, dirigentes que dizem que são reencarnacionistas, mas não percebem que precisa priorizar a criança e o jovem, porque eles são os espíritos que reencarnaram agora e nos quais a gente precisa trabalhar a educação da doutrina espírita, e a gente tem que ter essa clareza, esse negócio de querer só ficar aplicando passe ou de trabalhar apenas as reuniões mediúnicas, isso é válido, a gente não é contra, mas é importante que se priorize a educação, porque a transformação do mundo não vai se dar pela aplicação de passe, mas sim pela conscientização, pelo esclarecimento, mas a gente observa muito ainda essa realidade, tem centros espíritas que não permitem que a criança esteja na sala de reunião pública, a gente lamenta, mas é um processo que está mudando, existem muitos movimentos em contrário, existem muita gente despertando, é aquilo que eu disse há pouco, quando a dor bate lá na sala da tua casa, aí você começa a ver a vida de uma outra maneira, e os dirigentes, aqueles companheiros que ainda não tinham essa percepção da necessidade de cuidarmos da criança e do jovem, observando as próprias lutas familiares estão se dando conta de que é necessário passar a doutrina espírita de uma maneira pedagogicamente adequada para as crianças e para os jovens. Eu comecei, tinha muita gente, a gente estava no comecinho, e eu comentei aqui que o Amigos do Bem deu um processo inverso, e no dia que a gente teve aquele problema na transmissão, você não pode participar, alguns estavam aqui e a gente comentou. Mas, para quem está chegando agora, quem não viu aquele dia, quando nós resolvemos montar a nossa cidade, o Adeilson teve um dedo muito importante. O Adeilson estava aqui em Bauru, estava morando em Bauru, e a gente frequentava o SEAC também, e foi um dos grandes incentivadores nesse sentido. E o que sempre me chamou muita atenção, Adeilson, mesmo distante agora fisicamente, mas acompanha, a gente acompanha muito o seu trabalho, a gente sempre está tentando acompanhar, existe uma diferença muito grande, por isso que a gente mudou de ideia e resolveu falar nesse assunto, do acolhimento, como o jovem deve ser tratado. Você comentou, você falou no comecinho, quer dizer, a gente, maioria, parece que criam barreiras para o jovem dentro da casa espírita, justamente nesse sentido. Olha, aqui não pode falar alto, aqui não pode brincar, aqui, que vai contra, totalmente contra a natureza do jovem. E eu percebo que você tem esse cuidado todo, que eu tenho, eu já comentei isso com você, falo sempre para a Ana, eu acho o cuidado que você tem, por exemplo, quando eu vejo em algumas palestras ou transmissões suas, do carinho, de abração por um, de receber um por um, como alguém que está sendo acolhido realmente, e não como um número. então eu queria que você comentasse um pouquinho disso, isso eu sei que é muito seu, mas com certeza, ou imagino eu, que isso deva ter sido uma percepção em relação ao que esses jovens estão buscando na casa espírita, quando chegam. Sem dúvida, tanto a criança, o jovem, quanto o adulto, todos gostam de ser bem acolhidos, e isso eu entendo que faz a diferença em qualquer circunstância, na vida de qualquer pessoa, sendo que o jovem, em particular, por tudo aquilo que eu venho testemunhando nas palestras que eu faço nas escolas ou dentro dos congressos, do movimento espírita, a gente tem uma percepção muito clara que existe aí uma dificuldade de construir uma ponte com o coração dos jovens. Então, eu adotei um comportamento, sabe, Alexandre, quando me pedem para fazer palestras para jovens, eu faço uma exigência, eu sempre pergunto quando é que eu vou falar com os pais, porque na maioria das vezes o problema está na outra ponta, não está nos jovens, está nos pais. Então, quando me chamam para fazer palestras para os jovens, vem aqui falar com eles como se eles fossem o problema. Eu vou falar com eles, eu falo, a relação se dá muito bem, a gente acolhe, não apenas com palavras, mas principalmente em se tratando de respeitar os jovens como eles são com as diferenças características que ele tem. Eu já fui adolescente, eu sofri muito bullying na adolescência, sofri bastante. E eu observando o mundo hoje com atitudes muito violentas no campo afetivo com as pessoas, a gente vê que é uma necessidade estabelecer um vínculo, um vínculo afetivo, não só pelas palavras, é uma característica minha, mas eu entendo que tudo que a casa puder fazer para acolher o jovem, ela vai ter ascendência sobre o jovem. Então, eu posso dizer para os garotos assim, ó pessoal, não fiquem rindo muito alto aqui, podem rir, eles vão me ouvir, mas não proibi-los de dizer assim, olha, aqui não pode rir, vai para lá, aqui vocês vão atrapalhar as nossas vibrações. Quer dizer, tem uns comportamentos assim, né? E o que mais convence o jovem, Alexandre, o que mais convence e o que arrebata o jovem é quando o adulto alia o discurso à ação. quando eu falo uma coisa e faço outra, eles observam os pais dentro de casa e eles desconstróem aquela imagem que eles tinham dos pais quando eles observam que os pais mentem. Mentem, eles fazem uma coisa, falam outra e eles acreditam que essa dicotomia do comportamento seja algo absolutamente natural, porque eles observavam os próprios pais mentindo também e aí existe algo que precisa ser mudado. A educação, a ascendência que a gente tem que ter sobre os garotos e as garotas é algo coerente, tem que ter coerência a nossa fala. Então, quando o meu filho me falou que era uma filha, se eu não tivesse tido uma atitude acolhedora, eu parava com o meu trabalho ali, eu não tinha sentido continuar, eu não ia escrever mais e eu não ia ter coragem de olhar nos olhos de nenhum jovem. Então, a gente percebe muito que eles acabam tendo uma percepção clara, quando você fala com eles, eles sentem se você está usando verniz nas suas palavras. Isso é muito real, é real dentro da nossa casa, quando o pai diz que é espírita, quer arrastar os filhos para a casa espírita de qualquer jeito, quer levar pela orelha, mas ele não age como um espírita, os filhos não veem nele o Cristo que é os filhos não veem nele e o Cristo que ele diz que encontra na casa espírita. Isso por si só já é de barreiras invisíveis, afastam o jovem do educador de uma maneira geral. Nós percebemos isso, para variar, vamos inventando moda. Nós, na verdade, dessa vez não foi nós, não. Duas semanas atrás nós estávamos descansando um domingo e chegou uma mensagem para a gente de uma pessoa que segue a gente na página, que acompanha as transmissões, nos procurando, perguntando se a gente, depois de todas a gente já tinha as transmissões da palestra e do estudo, que também foi uma ousadia, no começo eu resisti muito para fazer o estudo ao vivo, mas as palestras a gente tinha e aí ele falou, mas vocês já tem agora, vocês estão fazendo as parábolas, tem muita gente assistindo, vocês não estão fazendo nada para as crianças e para os jovens? Deu um estalo, deu um susto na gente, que eu falei, verdade, porque a gente tem o trabalho aos sábados aqui, mas com as atividades paradas, nós nos preocupamos no primeiro momento em manter a alimentação deles, porque a gente faz o almoço de sábado, mas aí eu falei para ela, nossa, verdade, a gente está usando todo o tempo que nós temos, tudo bem, nós estamos divulgando a doutrina e tal, mas nós esquecemos completamente, nós socorremos a parte física, tentamos socorrer com a alimentação e não pensamos nisso, aí nós começamos a fazer todo sábado, agora das 11h às 11h30, curtinho, porque eles não ficam muito, e você não tem ideia da surpresa, os pais têm nos contado em duas semanas que as mudanças foram notórias em pouquíssimo tempo, do tipo, nossa, a gente falou, as meninas falaram, a Ana e a Clara falaram, duas semanas de colaboração e depois de respeito, e assim, os comentários das crianças, dos filhos, que os pais colocaram para assistir junto e tal, nos deram, foram fantásticos, do tipo, olha, nossa, eu reclamei ontem se a gente ia comer pizza ou não, e tem gente passando fome, nós mostramos um vídeo da África, do Wagner Moura e tal, então assim, volta naquilo que a gente começou a conversar, eles têm tudo isso pronto, eles já estão, se nós acreditamos na reencarnação de que nós estamos em evolução, eles estão prontinhos para assimilar e desenvolver muito mais coisas, e nesse sentido que eu falo para você que eu acho que falta, a gente percebia em alguns centros grandes, em São Carlos, mesmo em Baldu, que os trabalhos de evangelização e educação, da educação infantil e de mocidade são feitos porque, olha, é chato não ter, mas como você me deu o exemplo, quer dizer, olha, mas até aqui, daqui para lá vocês não têm autonomia para fazer isso, vocês, eu vi em alguns centros, olha, vai ter um evento de música, nós queremos participar, não, não, aí vocês estão, fica quietinho aí, quer dizer, a hora que eles querem e eles têm iniciativa e eles estão muito mais vibrantes do que nós, eu percebo que existe a necessidade de fazer, porque senão os próprios pais cobram esse espaço dentro da casa, mas muitos não com a preocupação de que sejam educados espiritualmente ou de que conheçam a doutrina, de que façam alguma coisa para fazer, e aí eu acho que alia muito o que você está falando do exemplo, eu vou todo dia na casa espírita e a gente comenta muito isso aqui, ué, mas você continua maltratando a pessoa que vem batendo a porta de casa para pedir um alimento, você continua falando alto com a minha mãe ou com o meu pai, quer dizer, então é nesse sentido que eu acho que a gente percebe e nós estamos tendo uma surpresa muito boa, por exemplo, na educação infantil, com esse tipo de mudança, tão pequena às vezes, mas que faltou provavelmente algo para falar assim, ó, faz, né, vamos aí, pode continuar, né. Verdade. A gente tem que entender que a doutrina espírita é como uma candeia, é a candeia, né, que você tem que colocar sobre o alqueiro, em cima do velador, mas é para iluminar a todos que habitam a casa, a criança, o jovem e o adulto. Eu participei de uma entrevista hoje à tarde falando do lançamento do Nosso Lato para Crianças e as pessoas me perguntam, né, como é que é escrever Nosso Lato para Crianças e tal, eu digo, olha, eu entendo que essas obras clássicas da doutrina espírita, se nós tivermos condição de levar, contextualizar numa linguagem acessível para crianças, se faz tão bem para nós, que somos adultos, né, por que que não faria para os nossos jovens ou para as nossas crianças? Então, eu lancei lá o Paulo Estevam para Jovens, né, em 2013, lancei o Emano, Eu Falo aos Jovens, nós lançamos agora pela FEB no dia 28 o Nosso Lato para Crianças e vamos lançar o Nosso Lato em Poesia para Jovens, né, que já está todo ilustrado, em mangá, esse é voltado para os jovens, eu escrevi o Nosso Lato inteiro em Poesia. Eu estou preparando um livro novo, que eu acho que é a maior construção de toda a minha vida do que eu estou fazendo agora, então eu tenho orado muito, pedindo muita prece, porque eu sei que eu estou mexendo num vespeiro e que em breve a gente vai tornar público, mas é a obra mais desafiadora da minha vida, que é também um clássico da literatura espírita que eu estou fazendo adaptação para jovens. E a gente pensa que o Espiritismo pode sim chegar a todos os corações, ao entendimento tanto das crianças quanto dos jovens, o que é necessário é que nós nos capacitemos para ter uma linguagem pedagogicamente adequada, para fazer uma, trabalhar uma metáfora. Jesus, quando trabalhava a sua mensagem, Alexandre, ele sempre, sabendo do nosso analfabetismo espiritual, ele sempre fazia comparações, o reino do céu se assemelha a isso, o reino do céu se assemelha àquilo, e a gente é muito tapadinho, ele tinha que encontrar uma linguagem como um bom professor, como um bom mestre que ele é, para que os analfabetos como a gente pudesse compreender o reino do céu se assemelha a um grão de mostarda, e coisas assim. então ele ia trabalhando informações de acordo com a idade dos alunos, e como a gente é muito primário, ele trabalhava essas historinhas, mas, para falar com a criança e o jovem, se eu tiver a capacidade de adequar algo, preparar algo metaforicamente, fazer uma metáfora, uma comparação, vai ficar fácil da criança compreender, o que não pode é você pegar uma criança, que é o grande equívoco, a meu ver, evangelizar não é passar conteúdo, a criança passa a semana toda na escola com aquele modelo professoral em que tem alguém passando conteúdo, ela chega na casa espírita, vai ouvir alguém querendo passar conteúdo também, evangelizar não é passar conteúdo, evangelizar é promover vivências, tem que promover vivência, quer falar sobre Deus, vai para a praça, vai para a beira da lagoa, vai para a praia, promove uma vivência, quando você promove uma vivência educativa na criança, você mexe no coraçãozinho dela, o processo educativo entra depois com mais tranquilidade. Nós percebemos isso, Adelso, que você acompanhou, com a nossa cidade, que era um público que inicialmente eram nossos filhos, pessoas próximas e tal, tinha algum tipo completamente diferente do trabalho da educação infantil hoje, que era um bairro carente, extremamente carente, e que nós sempre tivemos a preocupação, porque a gente sempre ouviu, você vai em seminário de educação espírita infantil, na verdade, evangelização, e sempre são modelos exatamente assim, de aula, sala de aula. Eu sempre falei para a Ana, e a gente tem um cuidado muito grande, tanto que a gente faz no pátio a educação infantil para justamente não fazer dentro da sala de aula, porque ele passa a semana inteira, vai de segunda a sexta, eles têm pavor da escola, e normalmente, a gente tem uma experiência pior ainda, que muitos são daquela escola, então eu falo para a Ana, pelo amor de Deus, se colocar dentro da sala no sábado, eles vão querer trucidar alguém, eles não aguentam mais, e principalmente nesse sentido, então, a gente nota duas coisas extremamente importantes, na nossa realidade, primeiro, que eles são tratados como seres humanos, como gente, coisa que normalmente é complicado da gente enxergar isso em vários movimentos, inclusive dentro da própria escola, dentro da própria educação, de uma forma geral, e segundo, que a gente percebe que muitos trabalhos de educação infantil, ou de evangelização, são com esses formatos que não atraem em absolutamente nada, e muito, por isso que eu falo, você está falando do nosso lar que você lançou, para jovem, e eu falo muito para todo mundo, eu gostei muito do Leão Denis para jovens, porque é extremamente rico, mas para o jovem, você passar um livro do Leão Denis, é cansativo, é maçante, para nós adultos, muitas vezes, ele se torna difícil a leitura, desgastante, inclusive, em alguns momentos, então, essa preocupação que você tem me chama muita atenção para falar a linguagem dele, que eu acho que é o grande objetivo de quem se propõe a fazer qualquer tipo de trabalho com criança ou jovem, e não só para ter, não só no, olha, tenho, está para o trabalho e eu não consigo, e aí a discussão que a gente ouve em várias casas e assim, ah, mas o jovem não quer saber de nada, ah, mas a criança não quer saber de nada, ela não quer saber porque ela não está se sentindo atraída, pelo menos eu vejo assim. Existem muitas pessoas de boa vontade, mas poucas pessoas capacitadas para trabalhar com o jovem e com a criança. Boa vontade não basta, é preciso que a gente tenha uma linguagem adequada, a gente tenha métodos adequados. se eu passo a semana toda na escola e me deparo com um modelo professoral que eu não gosto da escola, eu não vou querer permanecer. Então, como eu disse, é fundamental que nós possamos apresentar para a criança que busca a casa espírita vivências. Então, você pode perfeitamente aliar aquele, a informação que você quer passar acerca da doutrina espírita numa linguagem acessível, que emocione, que faça a diferença na vida das pessoas. E muito pouca gente tem essa percepção, repete o modelo professoral. Outra coisa que a gente tem que considerar é que a criança e o jovem, às vezes, passam a semana na escola, na escola não ouve, não escutam ninguém dizer não para elas. Chega em casa também, ninguém diz não. Aí vem para a reunião de evangelização e fica uma hora e meia por semana se depara com alguém que vai dizer não. Então, o contexto é algo bem complexo e a gente precisa entender. Em primeiro lugar, o pai tem que aprender que ele não está educando o corpo, está educando o espírito imortal. O evangelizador tem que aprender também que evangelizar não é passar um conteúdo daquele garoto que é rebelde, que não se comporta bem, e achar que no final do semestre ele virou um anjo. porque isso é uma ilusão. Então, a gente tem que apresentar informações, práticas pedagógicas que vão trabalhando o indivíduo por dentro, vão fazendo com que ele desperte. E a arte é algo fundamental, a música, o teatro, a literatura, tudo isso pode mover, pode transformar, pode ir despertando as potencialidades da alma de cada um. E, acima de tudo, amparar e acolher. Isso é algo que é óbvio, absolutamente óbvio, e que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Então, fiquem aqui que a tia vai contar uma história. Seria interessante contar histórias onde os garotos e as garotas fossem os protagonistas da história, onde eles fossem envolvidos dentro daquilo que a gente quer passar. Então, trazer a proposta, aquilo que eu desejo pôr em prática no encontro é inserir, inserir esse grupo que vai compartilhar comigo o aprendizado, inserir os garotos e as garotas dentro da dinâmica do que eu vou fazer. Isso é muito legal, é muito bacana. Se você conseguir falar sobre caridade, o Alexandre, e você trazer o exemplo da prática da caridade dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, não é? Se você conseguir utilizar personagens para as parábolas jovens, substituindo aqueles personagens característicos, eu fiz algumas adaptações de parábolas que conto por aí em alguns eventos, e conto aquela parábola do bom samaritano tratando ela como do jovem samaritano, um jovem descia de Jerusalém para Jericó, ou um jovem descia de São Paulo para Santos, e a gente tem que fazer uma adaptação, contextualizar, para poder efetivamente aproximar Jesus, que é jovem, Jesus é jovem, do mundo dos jovens, e não trazer esse Jesus que não se aproxima de ninguém, que é apresentado pela visão dos religiosos, isso é perder barreiras e dificultar essa vivência. Você deu dois exemplos aqui, a Ana lembrou durante a transmissão, que, isso, por isso que eu falo, tem muita coisa que nós temos de admiração pelo seu trabalho e muita coisa que a gente usa de fato, é aquilo que eu falo, a gente não faz para agradar não, eu não faço isso para puxar seu saco não, é que a gente realmente tem, e você falou agora das apresentações e trazer para a realidade, nós tivemos duas experiências com livros seus que nós fizemos, claro que dentro da nossa limitação, mas para que eles conseguissem desenvolver, nós fizemos uma, um bom tempo atrás, que acho que foi uma das primeiras que a gente teve, que foi o Chapeuzinho e Meio, e eles adoraram, e eles fizeram, eles representaram e tudo mais, e é surpreendente, Adeus, e depois nós fizemos há pouco tempo, quando nós encontramos lá em Mineiros, logo depois nós fizemos com eles o Alice no País das Famílias, e o Alice, o Alice no País das Famílias, que era o mais provável, realmente a gente achou que iria tocar mais por conta da realidade, da história que você contou para eles, e eles simplesmente ficaram extremamente ligados na situação, porque era uma realidade próxima, e coisa que a gente sempre achou, e é difícil nessa idade, no começo, eles têm receio, um tem vergonha do que o outro vai dar risada e vai tirar sarro dele, e nas duas ocasiões, tanto no Chapeuzinho e Meio, como no Alice no País das Famílias, a nossa surpresa foi que todos quiseram participar, todos se sentiram extremamente interessados por uma coisa que você comentou agora, por isso que acho que a Ana lembrou e eu comentei, de realidades próximas que fazem com que eu enxergue o que é a minha vida, o meu dia a dia, de pessoas que eu conheço, e não essa parte religiosa tão distante, a religião colocou a gente tão distante de Jesus, que eles não conseguem nem querer ouvir de Jesus, porque virou, se você olhar meio torto para Jesus, é pecado, então, a gente tem como registro essas duas situações, do Chapeuzinho e Meio e do Alice no País das Famílias, o da Alice foi uma surpresa extremamente gratificante, porque eles se identificaram muito, que é uma realidade muito próxima deles. Perfeitamente. não dá para falar de mundos abstratos que eles não conheçam. A gente tem que falar das dores mais próximas, a gente tem que falar da orfandade, a gente tem que falar da violência doméstica, a gente tem que falar sobre a condição homoafetiva, a discriminação de negros, de gays, de trans, de lésbicas. Essa é a realidade que eles vivem. Caso contrário, eles vão para a casa espírita, fingem que... você finge que está evangelizando e eles fingem que estão evangelizados. isso tudo é algo que foge, escapa aquilo que a gente quer passar de fato, que é levar o espiritismo de uma forma que eles possam compreender e administrar o universo da realidade deles. E isso, por isso que eu falo para você que não tem esse trabalho seu voltado com os livros, por isso que eu até peguei aqui e as pessoas acham que não, mas me chamou muito, muita atenção mesmo, para quem ainda não conhece. Primeiro, achei, mais uma vez, extremamente ousado falar com o Leão Deniz para jovens por conta disso que eu te falei. Eu acho uma... a leitura extremamente rica, muito rica a de Leão Deniz, mas difícil, de uma difícil interpretação ou de prender a atenção de um jovem de um jovem de 15, 16, 17 anos de idade. Então, eu queria muito que você contasse, porque a curiosidade minha, do Alexandre mesmo, de onde que veio essa sugestão de fazer o do Leão Deniz? Porque aí, você fala para a maior o Paulo Estevam, que foi fantástico, para quem não conhece também, nós usamos com as crianças e todo mundo gostou muito, mas é uma obra conhecida, o nosso lar, eles são meandros mais próximos da gente entender. Mas, quando eu vi que você tinha falado do Leão Deniz falando aos jovens e depois eu li o livro, eu me surpreendi por conta disso que eu estou falando. Eu acho que você conseguiu, talvez, despertar, e espero, sim, que o jovem da mocidade que leu esse seu vá procurar conhecer Leão Deniz e conhecer outros autores da doutrina. Bem, eu entendo que esses pioneiros da doutrina espírita, Leão Deniz é o maior filósofo espírita, contemporâneo de Kardec, contemporâneo de Kardec e continuador da sua obra. Eu estou escrevendo atualmente Emmanuel Fala ao Jovem, que é outro livro, não tem nada a ver com aquele que eu citei antes. Eu parei o Emmanuel Fala aos Jovens para escrever esse outro projeto. O Emmanuel Fala aos Jovens e eu estou trabalhando o livro Vida e Sexo. Vai sair só em cima do Vida e Sexo, porque é um assunto que eu entendo que os jovens têm necessidade de saber. Mas o Leão Deniz me chamou a atenção, primeiro porque a literatura dele, a meu ver, é uma literatura muito boa, muita qualidade. E a ideia era realmente pegar frases dele sobre o amor das mais variadas obras dele e contextualizar, dissecar essas obras. O livro foi relançado com uma edição magistral da Intervidas, não sei se você já viu, o Leão Deniz Fala aos Jovens, com outra capa, com um livro espetacular, belíssimo, muito bonito. E a gente entende que é possível, sim, falar desses pioneiros da doutrina espírita e trazer para o mundo dos jovens, desde que o assunto que você trate seja um assunto que interessa aos jovens. Então, a gente trabalha no Leão Deniz Fala aos Jovens os mais variados assuntos. Agora, é interessante, Alexandre, o livro Leão Deniz Fala aos Jovens não é para jovens, só para os pais também, para os pais que não conseguem conversar com os filhos sobre determinados assuntos. Então, é preciso que se converse com os filhos, muitas vezes, e os pais não têm aquela habilidade de tratar um assunto que fale sobre sexo, coisa assim. Então, o livro tem essa proposta de aproximar o coração dos filhos do coração dos pais. Então, é para todos os jovens de boa vontade, não apenas para os jovens na idade biológica. Mas, nesse sentido, que me chama muita atenção, porque é justamente isso. Eu acho que você volta sempre no tal de exemplo, porque os pais querem, e a gente percebeu no comentário das mães que a gente começou esse trabalho da transmissão, de que nós ficamos extremamente inseguros. Mas, será que a criança, o jovem, vai ficar na frente do computador? Tanto que a gente está fazendo pelo YouTube também, os pais estão colocando na televisão, não muito tempo, nós estamos fazendo com meia hora, sempre está passando um pouquinho, mas a ideia era de meia hora. E a gente também nota, Adelso, em relação a esse exemplo, e nós recebemos esse feedback dos pais, e nós falamos muito disso quando a gente iniciou as transmissões, que é óbvio que se o pai, a mãe, não se interessar, não estiver envolvido com esse tipo com esse tipo com esse tipo de de projeto, não adianta você pedir para a criança ficar na frente do computador, ouvindo a Ana e a Cláudia falarem, ouvindo um vídeo em relação a isso, se depois eu não colocar isso em discussão, se eu não conversar para saber o que foi que aconteceu, como é que mudou, e a gente tem cobrado, num bom sentido, muito isso dos pais. Olha, depois, conversa com os filhos e manda para a gente desenho, foto das atividades que eles mudaram, que eles estão fazendo, o que eles comentaram, essa é uma preocupação, como você disse agora, do filho, do pai entender, ou pelo menos ter uma noção do assunto. Outro dia até me perguntaram, mas eu não tenho um conhecimento como tem os palestrantes e tal, mas você tem a sensibilidade do que o seu filho está passando, de como fazer, de como orientar nesse sentido. Então, isso foi uma experiência nossa que aparentemente tem funcionado. Olha, depois que acabar esse bate-papo da Cláudia e da Ana, converse com os filhos, não adianta desligar o computador e voltar à vida normal. Olha, Alexandre, a gente tem que refletir a ação dos pais, a ação educativa dos pais. Nesse momento de pandemia, todos nós somos convidados a prestar atenção nos nossos filhos, a iniciar uma nova prática educativa que passa pela conversa. Os pais que só sabem falar com os filhos, eles não conhecem os filhos que eles têm. Pai que só fala, 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 asfixia o filho e não sabe quem é o filho, perde a oportunidade de conhecer. Como é que eu vou conhecer meu filho se eu não paro para ouvir o que ele tem a me dizer? Como é que eu vou conhecer meu filho se eu exijo dele as coisas e sou incapaz de prestar atenção no silêncio que ele faz? O que está acontecendo com ele? Então, os pais, em primeiro lugar, deveriam comparecer na reunião dos filhos na escola, deveriam se interessar em participar da vida dos filhos, porque hoje nós vivemos um período de órfãos, cheio de órfãos, órfãos emocionais. Tem os pais dentro de casa, mas não tem os pais dentro da própria vida. Pais que não têm paciência, que não dão atenção para os filhos. é esse universo que vem fragmentando a nossa sociedade, trazendo rupturas no relacionamento entre pais e filhos dentro da família. E a família é esse grão, esse grão que deveria ser a sementeira de uma sociedade melhor amanhã. Mas aí as pessoas precisam observar o seu papel. Tem pai que está prestando atenção nos filhos nesses dias e está vendo que o problema não é a escola, o problema é o filho mal educado, que não é bem orientado. Então os pais saem de manhã antes da pandemia, todo mundo saía para cumprir as suas obrigações. O pai ia trabalhar, o filho ia para a escola. Quando eu me encontrava no final do dia, eu me encontrava só para cobrar, para ver se ele está correspondendo aos investimentos que eu estou fazendo nele. Então eu não converso, eu não me aproximo, eu não tenho uma convivência respeitosa. A educação não pode prescindir do respeito, mas ela deve abandonar o autoritarismo. tem que ter autoridade sem autoritarismo. Então estas questões é que precisam ser trabalhadas na visão dos pais. Se os pais não vão na reunião da escola, não se interessam na apresentação do teatro do filho, porque nunca arrumam tempo para isso. Porque, como dizia o amigo Richard Simonetti, tempo é uma questão de preferência, a gente encontra tempo para as coisas que a gente tem preferência. E os nossos filhos deveriam ser sempre as nossas preferências. Então a gente tem que arrumar tempo. como é que se eu não arrumo tempo para ir na reunião da escola, eu não vou arrumar tempo também para compartilhar ensinamentos que a casa espírita vai passar, coloque eles lá na evangelização para tomar conta enquanto eu vou no mercado, vou no shopping, ou vou assistir a palestra. O que falta é ter a compreensão de que educar não é prover estudo numa escola cara, nem dar roupa, nem dar comida. Educar é outra coisa. Prover, a gente prover até os nossos animazinhos de estimação. mas estar presente na vida dos filhos é diferente. Então, esse momento, todo mundo está sendo convidado a conhecer o filho que tem. Tem gente que está aproveitando, tem gente que continua em sono profundo ainda, não se deu conta. Da mesma forma, deixa eu só completar essa fala, Alexandre, eu quero pedir para os jovens ou para qualquer filho, também prestar atenção nos seus pais. Se eu afirmei agora há pouco a necessidade de conversarmos com os filhos, nós também precisamos conversar com os nossos pais. Entender que eles são limitados muitas vezes, entender que eles nos dão a educação da qual eles foram fruto. A herança educativa que eles receberam também pode ter sido uma educação opressora, uma educação que ergueu barreiras, muros. Então, a gente acaba encontrando crianças feridas dentro de todos os adultos. Então, é importante que a gente tenha um olhar também de compaixão, de compreensão, de amorosidade, de humanidade para os nossos pais, tanto quanto os pais devem ter para com os filhos. Você tocou num assunto muito importante, Adelso, porque a gente vê, isso a gente ouve às vezes, mas essa distância que eu acho preocupante, a gente entende, olha, eu não sei, eu não abro espaço porque o meu filho não me entende, e o filho muitas vezes, você tocou nessa questão extremamente importante, e realmente o filho muitas vezes, é o jeito dele, ele é assim, eu não me preocupo como é que foi feito, como é que foi, por que ele foi moldado assim, como é que o Alexandre chegou aos 50 anos, dessa forma, o Adelso chegou agora, nós não fomos acabados, prontos e acabados assim, ainda bem, mas muitos passaram por muitas dificuldades, a minha preocupação nesse sentido, eu sempre digo que, ah, olha, os pais devem, e me incomoda muito essa história de, não, tem, mas será, deixa ele, a gente escuta isso muito, 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 de muitos pais, ah, mas eles não querem ir, quando eles ficarem adultos, quando eles tiverem idade, eles resolvem o que vão fazer da vida no sentido do que acreditar ou não, da religião que quer seguir ou não, e eu sempre brinco muito, uma vez eu falei isso, tiveram uns pais que ficaram meio assim, numa palestra, ué, então, por que você leva ele para a escola todo dia, não é melhor você esperar ele chegar com 18, para ele resolver se ele quer ir para a escola ou não, nesse sentido, eu acho que, e você tocou no assunto da escola, que é muito parecido com isso, quer dizer, até pouquíssimo tempo atrás, até a pandemia, até esse momento que nós estamos passando, a escola também virou um depósito de filhos, os pais não estavam mais preocupados, muitos, pelo menos, em se o jovem estava realmente, como é que estava sendo a educação dele dentro da escola ou não, e para o movimento espírita, eu vejo da mesma maneira, o exemplo que você falou, e a maneira com que eu encaminho essa situação, eu sempre digo que se eu não, é claro que a escolha é de cada um, eles vão seguir o que eles acreditarem em um determinado momento, vão questionar, e sempre incentivo os questionamentos, mas se eu não apresentar o que eu acredito ser o melhor caminho, ser um caminho interessante e tudo mais, é muito difícil o jovem por si só querer ter algum tipo de comprometimento com alguma coisa, então eu acho que os pais, muito a gente cobra, eu pelo menos, posso falar por mim, a gente nunca os obriguei, jamais os obrigaria, mas sempre orientei, olha, acredito que isso seja o melhor caminho, olha, a doutrina mudou tal coisa na minha vida, a doutrina me melhorou em alguns aspectos, a doutrina me oferece algumas coisas que eu acho que você poderia conhecer, então eu acho que assim, ainda os pais nesse sentido, usando, não sei se a palavra é muito forte, mas se acovardando nesse sentido, olha, dá trabalho educar, não é Deus? Dá trabalho em você, aquilo que você falou, se eu falar, como a gente vê alguns pais, olha, vai na educação infantil, vai na mocidade, porque vai fazer bem para você, e eu não me preocupo em nada, não, no meu aprimoramento moral, no meu melhoramento moral, continuo sendo o mesmo, indo ou não ao centro, fica difícil eu convencer um filho de que aquilo ali realmente é verdade, né? Sem dúvida, porque sendo espírita, os espíritas papais e mamães deveriam lembrar e saber que eles são o Emmanuel na vida dos filhos, os pais são os mentores da vida dos filhos, e é claro que o mentor, ele é a minha maior referência, então se o meu mentor fala uma coisa e faz outra, se ele age de maneira violenta comigo, eu digo, evidentemente, que essa imagem que os pais têm para os filhos, ela vai se perdendo, isso vai sendo desconstruído ao longo do tempo, isso é muito ruim, é muito perigoso, vai criando rupturas, é algo realmente temeroso, por isso que a gente percebe a fragmentação da sociedade, e nada mais é do que a fragmentação da família, a família fragmentada, a sociedade aturdida e perturbada, e a gente precisa ressignificar nosso papel enquanto educadores, ressignificar a nossa visão, para quem é espírita, é fundamental que compreenda que a educação é uma via de duas mãos, você orienta, você aprende com seus filhos, porque os nossos filhos têm o que nos ensinar, pai e mãe não têm escritura lavrada em cartório de propriedade sobre o coração e sobre a vida dos filhos, filho não é massinha de modelar, que você molda do jeito que você quer, imprime nele, até mesmo os seus conflitos, a sua maneira de pensar equivocada, então você está educando um espírito imortal, não está educando um corpo, se você é espírita, a sua responsabilidade é muito maior ainda, porque você deveria compreender que muitas vezes o filho pode ter até uma maturidade, bem maior que a do pai, na troca da experiência, em que a gente não deve abandonar a nossa posição de pais, querendo ser amiguinho dos filhos, os filhos não precisam de amigos, precisam de pais, principalmente nesses dias, pais que sejam as suas referências, os seus mentores, pais presentes na vida dos filhos, isso tudo constrói um mundo novo, quando eu observo as pessoas falar em mundo regenerado, eu dou risada por dentro, e fico observando assim, na minha concepção, eu acho de uma infantilidade, olha, nós já estamos em regeneração, me conte onde é que está a regeneração, é Deus que vai vir na Terra por um processo miraculoso para mudar a coisa para você, gostosão, ou é você que tem que tomar vergonha na cara e mudar a sua conduta, mudar a sua transição planetária, tem que ocorrer por dentro da gente, não é substituir espírito, não, não é afastar um que não é bom e ficar quem se entende bom, isso é uma estupidez, é uma infantilidade, regeneração tem que se dar dentro do coração, mas tem gente que acredita, e Deus vai fazer por nós aquilo. se fora da caridade não há salvação, fora da educação não tem solução, não tem, então a gente tem que avaliar muito bem, o filho tem que ir para a escola, mas ele precisa de valores éticos e morais, não adianta ir para Harvard, para Stanford, para as melhores universidades do mundo, porque lá existem jovens que se suicidam também, significa que a educação acadêmica não garante felicidade de ninguém, não garante, não adianta estudar na USP, se não tiver ética moral, vai ser um déspota na profissão, vai passar os outros para trás, vai ser um corrupto, então a educação ética moral faz com que o garoto inteligente que vá para a USP, para Stanford, para Harvard, para Cambridge, seja lá para onde for, que ele entenda que tudo aquilo que ele está conquistando de conhecimento e ele aprimora com a inteligência dele para ser utilizada para o bem comum, para que ele tenha uma vida próspera, que viva bem, mas para promover o bem na sociedade. Essa história da transição planetária, isso já deu tanto pano para amanhã nas nossas transmissões aqui, que me assusta a quantidade de bobagem que a gente tem ouvido de muitos espíritas, de muitas pessoas com credibilidade, teoricamente, para falar em doutrina espírita em relação a isso, quando as pessoas ainda não entenderam realmente, eu sempre falo isso no estudo, as pessoas realmente ainda não entenderam que somos nós que vamos ter que mudar, que não é nem a Terra e nem ninguém vai vir aqui e fazer assim, olha, de agora em diante vocês já estão regenerados, pode tocar o barco, mas é meio assustador essa situação. Mas deixa eu te falar, para a gente, caminhando para o final, passou muito rápido o tempo, mas você tocou no assunto no começo, que ontem, no bate-papo com o Renato Prieto, e ele é das artes, então puxou muito para esse lado, o bate-papo e tudo mais, falando exatamente disso, toda vez que a gente tem oportunidade, eu sempre pergunto, para a maioria dos pessoas, nós fizemos essa pergunta, para o Charles Keff também, lá da França, um dos grandes responsáveis pelo movimento espírita e tudo mais, justamente nesse sentido, o que está acontecendo para o jovem? E o Renato fez um comentário, alguém até comentou agora na transmissão, que ele estava falando, ele falou, olha, quando eu trabalhava com a educação infantil, com a evangelização e tudo mais, eu chegava lá e as pessoas falavam assim, agora é legal, agora chega um tio irado para falar com a gente, e ele estava comentando justamente isso, ele falou, Alexandre, se a gente não se aproximar, se a gente não falar, não deixar eles se expressarem, se nós não nos expressarmos, de uma maneira, com que eles se sintam realmente acolhidos e valorizados principalmente, o que a gente percebe, quando eu comentei com você, é que muito dentro da casa espírita, dentro do centro, existe, mas eles não são nem escutados, e muito menos valorizados, então eu queria que você encerrasse, caminhasse para esse encerramento, nesse sentido, eu sei que você tem essa preocupação, como eu disse, a gente acompanha, e eu vejo esse carinho todo, mas mais, como exemplo, e falando para a jovem, eu lembro que você tocou nesse assunto, na palestra em São Carlos, no nosso lar, o ano passado, em relação ao, a de que se você tivesse agido de maneira diferente com o seu filho, com a sua filha, você pararia de falar publicamente em relação à doutrina, em relação ao trabalho, e isso me chamou muita atenção, e aumentou muito a minha admiração, porque eu concordo claramente com você, quer dizer, olha, se eu falo tanto, eu sei do que a doutrina me diz, como eu deveria agir, e ajo completamente diferente, fica muito complicado, e isso dentro do movimento espírita, a gente sabe, não só no movimento espírita, em muitos setores, a gente, infelizmente, vê isso com uma tristeza muito grande, discursos maravilhosos, e na prática, você percebe que nas ações, são completamente diferentes, então eu queria só que você desse uma pincelada nesse assunto, porque eu acho de uma importância, para mim, para mim, Alexandre, marcou demais, quando você me contou toda a história, e esse dia da palestra, que é a que eu vi, pelo menos, e você falou isso, no final da palestra, quando você contou essa situação, não que me surpreendeu, porque eu conheço o suficiente de você, para saber, qual é o seu caráter, em relação a isso, e como você agiria, mas eu queria muito que você contasse, essa situação, que muitas pessoas não sabem, nesse sentido, de que, olha, ou alguém falou aqui, faça o que eu mando, e não faça o que eu faço, os ditados, que a gente vê sempre por aí, e de antemão, eu não tinha feito esse elogio para você, mas me surpreendeu, e me tocou muito, quando você falou isso, então eu queria que você desse um, rapidamente, desse uma noção para as pessoas, porque eu achei tão importante, esse depoimento, não da situação, eu acho que são imunas as situações, que a gente vive, de que, de vez em quando, a gente, pelo menos, a gente se pega, falando assim, nossa, eu já não era para eu estar agindo mais assim, eu já tenho noção, de que não é para fazer dessa maneira, e isso me chamou muito a atenção, quando você falou isso lá no nosso lar, olha, se eu tivesse agido diferente, nesse momento, eu não teria, você repetiu hoje, eu não teria mais coragem, de olhar nos olhos, do jovem, quando eu vou falar, então eu queria muito, que você falasse um pouquinho disso, Adelso, porque, como me tocou, provavelmente, vai tocar muita gente, nesse sentido. Bem, eu sempre tive um trabalho, de uma literatura, acolhedora para todas as pessoas, para crianças, jovens, para adultos, brancos, pretos, brancos, negros, gays, lésbicas, trans, então eu nunca tive dificuldade em acolher as pessoas, já escrevi livros infantis, a própria Alice no País das Famílias, é um livro que trata da diversidade familiar, e a vida me levou para dentro das escolas, e nas escolas jovens gays, garotas lésbicas, trans, garotos e garotas trans, me procuram para conversar, para falar das suas dores, e também da rejeição dos pais, com relação a ele. Então eu entendi, eu faço até uma brincadeira, dizendo que certamente Deus olhava para mim lá de cima, e dizia assim, esse careca tem muita teoria, vamos ver se ele vai ter prática, quando ele vivenciar dentro da casa dele, uma situação como essa. e foi quando o meu filho, que é um funcionário público naquela época, chefe no departamento, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, me telefonou, e me disse que ele não era um filho, me disse que ele estava passando por tratamento psiquiátrico, há um ano e meio, porque havia surtado, e havia descoberto que era uma mulher trans. E quando o meu filho me disse isso, eu perguntei para ele, em primeiro lugar, o que mudaria no amor que eu sentia por ele, porque eu amava ele, eu te amo, meu amor por você não vai mudar. E eu quero aproveitar para pedir perdão para você, porque eu ando o Brasil inteiro, pedindo para os pais prestarem atenção nos filhos, e parece que eu não prestei atenção em você. Então a ligação ficou muda, meu filho começou a chorar, e quando ele se recompôs, ele me disse assim, pai, não precisa me pedir perdão, porque foi muito difícil para mim chegar até aqui. Nós conversamos, eu me coloquei à disposição para ajudá-lo, para acompanhá-lo em tudo, e disse que ele ficasse tranquilo, que eu amava, e que o fato de descobrir que eu tinha uma filha, e agora eu entrava novamente em gestação, porque eu fiquei grávido com a notícia, e precisava gerar agora o meu filho na condição da essência espiritual, e não da forma social que eu conhecia até então. Eu morava em Recife, a gente vinha para São Paulo fazer palestras, e no dia seguinte, depois da notícia, eu já comecei a exercitar a paternidade. Pela manhã, eu já tinha que trocar o artigo masculino definido O pela letra A. Então a minha primeira mensagem no WhatsApp de manhã foi, bom dia, filha. Depois do almoço, boa tarde, filha. De noite, boa noite, filha. Eu tive dificuldade para dormir durante 15 dias, porque, não porque eu tinha uma filha trans, a minha dificuldade de dormir era porque eu tinha medo do que o mundo podia fazer com a minha filha. Um país que mais mata pessoas da comunidade LGBT+, um país que se diz cristão, e não aceita o seu semelhante. Mas, enfim, são as hipocrisias de uma sociedade como essa. Mas, depois de 15 dias, eu consegui, a Ana Paula me ajudou bastante, me deu uma força muito grande. só que eu teria que voltar a São Paulo para fazer palestras um mês depois. Quando eu voltasse a São Paulo, pela primeira vez, eu ia encontrar com a forma feminina. Eu não ia ver mais o masculino que eu conhecia, a persona masculina. E foi o que aconteceu. Um mês depois, eu fui a São Paulo, fiz as palestras, e ia na casa da minha filha agora. Não era mais meu filho, era minha filha. Então, eu que estava já em processo de parir a minha filha, já experimentava algumas contrações na minha alma, passei o dia pensando se eu poderia comprar algum presente e representasse para a minha filha o meu respeito, o meu amor e a minha admiração por ela, porque eu tenho muito orgulho dela. Eu não consegui pensar em nada assim objetivamente, mas quando o Uber parou na frente do prédio, eu olhei e tinha uma floricultura. E eu pensei, eu vou comprar flores para a minha filha. Atravessei a avenida, escolhi uns botões, pedi um cartão. Como eu sou escritor, não tive dificuldades em escrever uma declaração de amor para a minha filha. Entrei no prédio, ela morava no 11º andar, eu subi 11 andares em trabalho de parto. À medida que os andares eram vencidos, as minhas contrações na alma aumentavam. A porta do elevador se abriu, eu fui até a porta do apartamento e apertei a campainha. Quando a porta do apartamento abriu, lá estava a minha filha diante dos meus olhos. Quando ela me viu com as flores nos braços, ela começou a chorar. Essa coisa de mulheres. Quando eu vi ela chorando, eu também comecei a chorar. Essa coisa de pai. Eu não consigo conceber como é que um pai rejeita um filho porque ele é gay ou porque... Enfim, não consigo entender. Isso não entra na minha cabeça. nós nos abraçamos e eu nunca beijei tanto a minha filha como naquele dia, falando do meu amor, de tudo que ela representa para mim e do orgulho que eu tinha dela. Ela era uma chefe no tribunal de justiça, fez a transição da persona masculina para a feminina dentro do tribunal. Então, é preciso ter muita coragem, é preciso ter muito equilíbrio. e foi isso que aconteceu com a minha filha e eu, quando penso sempre nessa história, eu penso na minha responsabilidade em não esconder quem eu sou, porque primeiro que eu não tenho vergonha de mim, muito menos da minha filha. E muito me honra e muito me dá orgulho. Certa vez, Alexandre, eu fiz uma palestra e um pastor da igreja protestante veio me procurar e me disse assim, você fez a palestra da minha vida. Porque o meu filho me disse que era gay e eu mandei ele embora de casa. Mas amanhã eu vou buscar meu filho, vou pedir perdão a ele, vou pedir para ele voltar para casa se ele quiser. Então, eu via que eu estava diante de um momento muito sério na minha encarnação. Para continuar ocupando o papel de educador, de escritor, que escreve para crianças e jovens, eu não posso viver uma verdade e praticar atos que não tenham a ver com essa verdade. Hoje eu estou vivendo aquilo que eu estou falando. Eu falo e faço. E isso trouxe uma nova dimensão para a minha vida. E tem feito com que, já que eu não me escondi, eu me revelei como sou com a minha filha, de quem eu tenho muito orgulho e não canso de dizer que amo ela e agradeço ela, que foi uma grande professora para mim, minha filha Ana Carolina, que hoje reside na Alemanha e saiu do emprego público e foi trabalhar na Alemanha, tem uma vida muito boa hoje lá, com o talento que ela tem. Essa é a história de Ana Carolina e eu não consigo entender como é que alguém pode rejeitar um filho. Por isso, eu continuarei contando essa minha história. O meio espírita, todas as pessoas que tomam conhecimento ficam assombradas. Tem gente que me diz assim, você é muito corajoso, eu digo, eu não sou corajoso, eu sou apenas pai. Todo pai deveria agir assim, acolhendo o seu filho. Porque muitos jovens, garotos e garotas trans, vão para a prostituição porque a família rejeita, porque jogam na rua. Então, além do problema que já carregam em si, porque não tem nada mais que doa na gente, Alexandre, nem na minha filha, nem você e nem em mim. É o olhar doente das pessoas ao nosso respeito. Porque quem olha para uma pessoa afetiva, quem olha para um garoto, uma garota trans, se for principalmente o pai e a mãe, que olharem e recriminarem o olhar doente dos pais para com os filhos tem um peso muito maior e dói bastante. eu seguirei até quando Deus me permitir trabalhando para os nossos jovens, trabalhando também para os pais que precisam de ajuda hoje, mais do que nunca, mas sendo quem eu sou, eu não posso me envergonhar de ter uma filha maravilhosa e de ela me ajudar a ser honesto, de poder olhar nos olhos de todos os jovens, pretos, brancos, gays. quando me perguntam se a condição sexual de alguém tem a ver com o caráter, eu sempre faço essa colocação encerrando já aqui, agradecendo você pela oportunidade. Não é o piercing, não é o uso de piercing, não é a tatuagem, não é a cor da pele, não é a condição sexual que define o caráter de ninguém. O que define o nosso caráter é aquilo que a gente faz na vida dos outros com as nossas ações e com as nossas escolhas. Todos nós podemos errar, mas nós podemos voltar atrás, porque o que define o caráter é isso, não é a cor da pele nem a condição sexual. Ninguém opta por sofrer e ser discriminado. Cada um tem a sua condição evolutiva, caminhando em busca da própria redenção. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho e até breve. Adeus, nós te agradecemos, depois senta com calma os comentários, primeiro eu explicar para as pessoas o porquê, e não preciso explicar o porquê que eu pedi para você fazer essa colocação no final e acho que as pessoas conseguem entender. Gente, isso não é para valorizá-la, Adeus, embora eu tenha uma admiração muito grande. É para que as pessoas consigam entender que todos estamos realmente vivendo a mesma situação e de que o amor realmente é o que importa. E aí, para não estragar ou para não piorar tudo aquilo que nós dissermos em relação a tudo isso, depois você vai ver os comentários, muitas pessoas emocionadas com esse depoimento seu e mais uma vez te agradecer não só pela live que eu sei que você está tentando, nós conversamos isso outro dia, tentando diminuir por causa dos projetos, mas você mesmo me falou, Alexandre, não consigo, tem muitos jovens precisando ouvir e aqui no Amigos do Bem mais do que outras pessoas, eu preciso te agradecer porque como eu disse no começo para muitos, talvez não estivessem, o Amigos do Bem surgiu de uma mocidade que aconteceu com muito por conta da sua contribuição, do seu incentivo, do seu apoio, então hoje o Amigos do Bem que surgiu da Mocidade Espírita de Pederemeiras tem muito a te agradecer pelo Amigos do Bem, pela mocidade e eu pessoalmente pelo carinho que você sempre teve e pela amizade que você tem pela gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Will. Até breve, se Deus quiser. Gente, boa noite a todos.